A primeira coisa que o condomínio deve fazer é a manutenção das áreas verdes do condomínio, da jardinagem. Cuidar para que ela continue bonita, caso tenha árvores, para que tenha o sombreamento, para que os moradores tenham lugares para frequentar na área comum com sombras. Então, caso o condomínio disponha de árvores, cuidar para que o sombreamento esteja adequado, para que não haja risco de queda de alguma coisa em cima dos condomínios que estejam debaixo das árvores. Cuidar da manutenção das piscinas, que é algo que vai ser bastante utilizado nos próximos períodos. A limpeza, a manutenção deve ser realizada com uma frequência maior. Os guarda-sóis também da região da piscina, cuidar para que eles estejam em dia, em manutenção, em ordem, porque certamente haverá um fluxo maior de moradores, e esses moradores precisam ter um lugar na sombra para ficar ali próximo à piscina também. Ar-condicionado das áreas comuns do condomínio, salão de festa, salão de jogos, cuidar para que esses ares estejam limpos, com a manutenção em ordem, com o gás carregado, para que os condôminos que queiram utilizar alguma área comum para convivência ali tenham condições de utilizar com conforto térmico que um ar-condicionado propicia. Os vestiários também ali próximos às piscinas, cuidar para que eles estejam em ordem, porque vão ser muito utilizados, aumentar a limpeza, verificar a manutenção também desses espaços. cuidar de horários específicos para que os condôminos possam utilizar as áreas, porque o intenso calor às vezes necessita de algumas adequações de horários, como por exemplo da piscina ou até mesmo da quadra de esportes. Às vezes proibir em um determinado momento horários de pico, como meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, mas estender de repente até umas 11 horas da noite. Alguns condomínios já praticam isso. Cuidar para que os espaços de lazer interno, como o salão de jogos, estejam com seus equipamentos em ordem para que possam ser utilizados. Economia de energia também, para que os condôminos tenham consciência da economia de energia, pensar numa energia fotovoltaica para o condomínio, para que nesse período onde é boa a captação de energia solar, isso possa refletir em economia de energia futura. E a manutenção das instalações e cuidar também para que a água potável seja disponibilizada em vários pontos do condomínio para que os condôminos possam fazer o seu uso, principalmente nas regiões da piscina, da quadra e do espaço de salão de jogos. Obrigado, doutor Luiz Maldonado. Sempre trazendo informações, orientações importantíssimas, relevantes aqui no JRE 23. Tem momentos, durante essas altas temperaturas, tenho aquela impressão de que tudo que se faz, nada resolve para passar o calor. Mas existem, sem dúvidas, algumas medidas que dão um conforto, um alívio também, durante esse período mais intenso de temperaturas mais elevadas.